O ENORME PODER DE ATRAÇÃO O Futebol faz-se sobretudo de grandes golos, dribles, jogadas estonteantes e troféus erguidos entre milhares de adeptos, rendidos aos feitos dos seus heróis. O desporto-rei é uma grande festa que se estende muito para além das quatro linhas. Mas, como tudo na vida, o futebol também se faz de tristezas, de fracassos, de desalentos e de dolorosas lesões. Muitas lesões. Uma das complicações mais frequentes entre os futbolistas é a entorce do tornozelo. Nos casos mais graves, pode imobilizar um jogador durante dois ou três meses. O que poucos saberão é que chuteiras desadequadas podem estar na origem de algumas destas mazelas. Para esta lesão muito específica, mais frequente no futebol, esta interação entre a chuteira e o tipo de terreno tem vindo a ser estudada fundamentalmente relacionado com a performance. Se o atleta é X milissecundos mais rápido no arranque, na travagem, na mudança de direção, e há uma lacuna muito grande em termos de investigação no sentido da promoção de saúde. Será que determinado modelo consegue prevenir ou não esta lesão que é a mais frequente? O objetivo final do projeto iniciado há três anos é perceber quais as chuteiras que conjugam uma boa prestação desportiva com um baixo nível de lesões. Não me interessa que este ano seja X milissecundos mais rápido se passar três meses no posto médico. Se nós conseguimos reduzir, apenas com o conhecimento que passámos à comunidade desportiva, conseguimos reduzir 5% que seja o risco de lesão, em termos de impacto nos cursos de saúde, nos cursos que o clube tem ao ter o ativo sem jogar, o jogador sem jogar, tem um impacto enorme. E onde entra o Inesctec no projeto desenvolvido no Centro de Estudos de Movimento e Atividade Humana da Escola Superior de Saúde do Porto? Será importante no sentido de nos passar conhecimento tecnológico, instrumentação também, para conseguirmos desenvolver uma chuteira adaptada e amiga do atleta. A colaboração entre o Centro e o Inesctec tem várias vertentes, desde os sensores para medir as prestações dos atletas, até à avaliação dos resultados. Nós não temos ferramentas que sejam dedicadas, ferramentas que sejam específicas para analisar este tipo de sinais. E, portanto, eles desenvolvem ajudas com as competências informáticas a desenvolver ferramentas que nos permitem retirar dos dados aquelas variáveis que nos interessam. Se não fosse assim, em vez de um ano, estaríamos quatro ou cinco anos a olhar para os dados. Beatriz Gomes atingiu o cume das classificações internacionais de canoagem. Já foi campeã do mundo de maratona e integra a seleção portuguesa da modalidade. No laboratório de biomecânica da Universidade do Porto, desenvolve um projeto que tem por objetivo otimizar o uso da pagaia em ambiente de alta competição. É um projeto que pretende estudar do ponto de vista biomecânico a técnica de pagaiada e contribuir com tecnologia para melhorar a performance dos atletas. Começámos por desenvolver hardware e software que permite estudar as forças desenvolvidas durante a pagaiada em canoagem e também determinar as acelerações do caiaque. Para além de instituições ligadas ao meio académico, o projeto conta também com parcerias de empresas de canoagem. É fundamentalmente dirigido para a optimização e por isso é fundamentalmente, na canoagem não falaremos em profissionais, mas em atletas de elite, em atletas de alto rendimento. E qual é o papel da atleta olímpica no projeto? Está envolvida porque é aluna de doutoramento da Fadeupe, que trabalhou connosco desenvolvendo sensores, quer para medir a velocidade do caiaque na água, quer para medir a força de arrasto que resulta do movimento do caiaque na água, quer para medir as forças resultantes da pagaiada, portanto, quando ela mete a pagaia na água, há uma força que ela faz que pode ser medida usando os sensores que nós temos utilizado. É aqui que entra em jogo o Inesc-Tec. É na parte dos sensores que nós temos tido a colaboração do Inesc. Portanto, através do professor Miguel Velhote, temos tido essa colaboração, portanto, desenvolvendo sensores que depois são utilizados na atividade do laboratório de biomecânico. A canoísta tem o projeto praticamente concluído, mas a alta competição não a deixa descansar. O trabalho que ela tinha a fazer na área da canoagem, de certeza não está concluído, porque ela continua ligada à seleção nacional, continua a treinar todos os dias, continua a treinar com os colegas da seleção e a poder avaliá-los, portanto, sendo ela da área de educação física, eu presumo que nós temos ali uma continuidade garantida. Não descansa a canoísta e não descansam os investigadores do Inesc-Tec. Hoje em dia o desporto vive muito dos sensores. Nós próprios temos desenvolvido alguns sensores na área do ténis e do hockey patins e estou convencido que a parceria com o Inesc vai permitir levar isso muito mais para a frente e com mais sucesso. As ondas gigantes, no chamado Canhão da Nazaré, trouxeram as proezas dos surfistas para as primeiras páginas dos jornais. Mas nem só as ondas mereceram a atenção e os elogios dos melhores praticantes da modalidade. Os surfistas portugueses estão a dar cartas ao mais alto nível e a investigação académica não lhes fica atrás. É um projeto que tem por trás um doutoramento em ciências de desporto aqui no laboratório, que tem por trás já uma spin-off feriada no PTEC, All in Surf, e tem por trás também um potencial pedido patente de um medidor de fluxo. Portanto, é um projeto que tem ganho e ganhou também algum reconhecimento internacional quase surpreendente quando, muito recentemente, fomos contactados para uma televisão alemã para fazer um comentário sobre, enfim, digamos, o campeão do mundo de ondas gigantes. Também no surf, os investigadores portugueses contribuem para a melhoria das prestações desportivas. A instrumentação da prancha para a água, seja para as ondas gigantes, seja para as ondas mais comuns, que permite depois ao surfista, no seu smartphone, ver como é que aconteceu a sua sessão, como é que foram as suas ondas, quanto tempo teve nelas, que tipo de manobras fez, que tipo de acelerações conseguiu produzir. Tudo isso é muito baseado numa unidade inercial, numa central inercial, que temos vindo a desenvolver e a trabalhar com o professor Miguel Velho de Correia, no Inesc. As tecnologias ligadas ao desporto e ao desempenho dos atletas merecem o esforço do Inesc Tech há cerca de uma década, com efeitos concretos em múltiplas vertentes. Há aparelhos que permitem medir o desempenho do atleta em diferentes situações, quer seja na água, portanto, na natação, quer seja no terreno, portanto, em diferentes circunstâncias. Os instrumentos de medida do desempenho não se usam apenas no desporto convencional. Também se aplica, por exemplo, à reabilitação, mas, portanto, neste caso, são extremos de desempenho, digamos assim, portanto, a pessoa que perdeu por completo o desempenho está a tentar recuperar e o outro que quer ir além das suas capacidades e melhorar essa atividade e, portanto, é necessário fazer medições. Há já resultados concretos da intervenção do Inesc Tech na monitorização desportiva. Fizemos um dispositivo relativamente simples para a medição da velocidade de natação e que foi depois utilizado em vários trabalhos científicos. Fizemos também desenvolvimento de um equipamento para a simulação da natação em seco. E há soluções que se transformaram em produtos com valor comercial. Desenvolvemos já desde 2008, aproximadamente, um dispositivo para fazer a medição das pressões plantares e, portanto, do caminhar, que tem diversas aplicações, quer na corrida, quer noutros atividades de partida, no futebol, no golfo, no rugby, por exemplo, tem diversas aplicações nesse contexto e, portanto, é um produto, digamos assim, que está, portanto, em fase já de comercialização. Os fundadores da Kinematics não esquecerão nunca os primeiros passos da empresa. Contatei o Inesc e fui lá para pedir um orçamento e acabei a sair com um sócio. O Inesc teve sempre esta vontade de ajudar a criar empresas novas, startups. E o que faz a Kinematics? Desenvolvemos dispositivos para monitorizar o movimento do corpo e de partes do corpo para monitorizar as pessoas durante as suas atividades normais. Desde monitorizar qualquer um de nós no seu dia-a-dia até monitorizar um jogador de futebol a jogar futebol, um corredor a correr, um jogador de basquete a jogar basquetebol. A trabalhar até aqui a área médica, um negócio protegido e de difícil penetração, a empresa aposta agora num novo segmento de mercado. Decidimos dedicar-nos a uma área que agora é muito famosa, que são os wearables. E então, a nossa primeira aplicação é o Tune, que é um dispositivo para monitorizar e ajudar a melhorar a técnica de corredores. Tem uma palmilha com um conjunto de sensores que vai por baixo da palmilha do sapato. Isto é para ser colocado em qualquer sapatilha de qualquer marca e qualquer modelo. adapta-se a tudo e tem um dispositivo que recebe a informação da interação do pé com o chão, da forma como atacamos o chão, quanto tempo temos o pé no chão, quanto tempo temos o calquinha no chão, que é uma parte importante. Não é fácil usar instrumentos que sejam fiáveis para medir o desempenho biomecânico de pessoas e desportistas sem comprometer as prestações dos atletas. Um dos desafios para ultrapassar essa dificuldade passa pela miniaturização. Tivemos muitas pessoas a correr, por exemplo, com o smartphone no braço, os corredores mais sérios que fazem corrida de uma forma um bocadinho mais séria tipicamente não gostam de utilizar isso porque aquilo são sempre umas centenas de gramas num dos lados e que desequilibra a própria corrida. Criado em finais de 2012, o Laboratório de Biomecânica da Universidade do Porto tem entre os seus mentores investigadores do Inesc Tech, instituição que integra o seu conselho coordenador. E o Labiomep tem, obviamente, todo o interesse em ter a mais qualificada e mais vasta massa crítica relacionada com a biomecânica que esteja disponível na Universidade do Porto. O que não seria possível de todo se não pudéssemos contar com os colegas do Inesc. sempre que a Kinematics enfrenta algum problema ou nós temos alguma barreira difícil para vencer, quem está sempre do nosso lado é o Inesc. E o extraordinário é que não precisamos de o pedir. Eles fazem-no de vontade deles. O Inesc tem uma tremenda confiança no potencial português. ao Inesc Tech pode aplicar-se sem favor o lema olímpico mais rápido, mais alto, mais forte e mais saudável. essencial o o o o o Legenda Adriana Zanotto